Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que bom estarmos juntos em mais uma meditação da Palavra. Dia 29 de abril, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come, aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Depois de lavar os pés dos discípulos, o Deus, Criador do céu e da terra, Diz a palavra que tudo foi criado por Jesus e para Jesus. O Criador Está agora lavando o pé da criatura. O Santo está lavando o pé do pecador. Se cumprindo mais uma vez a palavra de Filipenses, ele rebaixou, ele se rebaixou, ele não se apegou a sua natureza divina, e ele se humilhou, ele se humilhou, ele fez um serviço de escravo. Ele se colocou no lugar mais baixo que alguém poderia se colocar, ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele já está anunciando uma traição. A traição de Judas. E vamos entender o que Jesus falou antes? Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor. Veja, Jesus está anunciando a traição de Judas. E ele está dizendo, o servo não é maior do que o seu Senhor. O servo não está acima do seu Senhor. Talvez este foi o pecado de Judas. Judas achou que era maior que Jesus. Judas não acredita na proposta de Jesus. Judas trai a proposta de Jesus e quer seguir a sua proposta. Judas não acreditou na mente de Jesus e acreditou na sua mentalidade. Judas preferiu acreditar em si mesmo. Judas desprezou a doutrina de Cristo e preferiu ficar com a sua própria doutrina. Jesus está falando, opa, o servo não está acima do seu Senhor. Judas, você não está acima de mim. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Judas, você é mensageiro. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós estamos na igreja não para levar às pessoas o que a gente pensa ou o que a gente acha. A gente não, eu não sou padre para levar a você a minha mensagem. A mensagem do Frei Gilson. Não. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Eu não sou maior do que Jesus Cristo. Eu não sou maior do que a igreja. Então, quando eu falo, se eu falar algo contrário ao que a igreja prega, ao que a igreja ensina, sabe o que eu me tornei? Eu me tornei um traidor. E agora, com muita dor no coração, eu quero dizer isso. Hoje na igreja tem muitos traidores. Muitos traidores dentro da igreja. Desde o leigo ao clero. Desde o leigo ao clero. E o que é o traidor? É o traidor? É o leigo que despreza a doutrina da igreja, despreza a tradição da igreja e começa a falar a sua mensagem, não mais a mensagem da igreja. Então, você leigo, que agora já não prega mais o que está dentro do catecismo, você que despreza a doutrina da igreja para falar a sua mensagem, você é um traidor. Você traiu a igreja de Cristo há muito tempo. E a mesma coisa serve também para o clero, serve para mim que sou padre. Se eu começar a pregar, se eu começar a falar uma mensagem que não é a mensagem dele, eu me coloquei acima dele. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O padre não é maior do que a mensagem. O padre não é maior do que a doutrina. O leigo não é maior do que a doutrina. Nenhum de nós é maior do que a doutrina. Nenhum de nós é maior do que a mensagem. Gente do céu, dá para entender isso? Nós temos uma mensagem que nós temos que transmitir. Nós somos servos. Ele é o Senhor. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da doutrina. Ele que comunicou a doutrina. Então não é a minha doutrina. Não é a minha mensagem. O servo não é maior do que o seu Senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se eu quero levar a minha mensagem, e a minha mensagem é contrária da igreja, a minha mensagem é contrária do catecismo da igreja católica, a minha mensagem é contrária à palavra de Deus, logo eu me tornei um traidor. É isso que Jesus está falando hoje. Jesus, depois disso, começa a anunciar a traição de Judas, alguém que levantou o calcanhar para ele. Por quê? Porque Judas não acreditou na mensagem. Judas se colocou acima. E o único que se coloca acima de Cristo é aquele que foi seduzido por Satanás. Não traia Jesus Cristo. Não traia a mensagem. Que sejamos cristãos como nossos irmãos antigos na fé, que nunca traíram a mensagem. Pelo contrário, eles morriam pela mensagem diferente. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.